O Sindicato de Itajaí vai a Brasília buscar apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura. Armadores estão reclamando da entrada do pescado importado no mercado brasileiro. Um dos principais assuntos será a sardinha, que está em plena safra. Sem demanda de compra, os armadores têm deixado os barcos parados em Itajaí. E o mais grave na avaliação do Sindicato da Pesca de Itajaí é a chegada da sardinha. Ela é enlatada, vinda de países como Tailândia, Equador e Peru. Já pescadores de tainha se preparam para o período de safra, que começa oficialmente amanhã. A pesca da tainha é uma grande tradição e gera expectativa no setor. No centro de abastecimento de Itajaí, a procura pela tainha sempre é grande. Além de preço acessível, o peixe é atrativo para a gastronomia. Ah, porque é um peixe mais gostoso. Que prato que você vai fazer com ela? Fazer caldo, caldo de peixe e peixe frito. Mas para a Daiane continuar a comer o produto fresquinho, os pescadores precisam capturar a tainha. Thelma, que é proprietária de um box no centro de abastecimento, diz que a expectativa é grande em relação à pesca desse ano, que inicia dia 15 de maio. Esse ano a gente espera uma safra, uma grande safra. Já começou cedo a pesca lá no Rio Grande. E assim que acabar o defeso, a pesca abre agora dia 15 de maio, a gente espera um movimento bem grande aqui no mercado. Bastante peixe chegando. Antônio Carlos, da Câmara Setorial do Cerco, também acredita que a temporada de tainha vai ser boa. Mas o que pode prejudicar são as limitações que o governo impõe. O governo conseguiu criar um conflito entre os artesanais e industriais, que toda a vida tiveram um bom relacionamento, né? Se deram bem, porque é uma peça que migra, um vem da artesanal, vem para a industrial, depois volta. E hoje nós temos um conflito que tem áreas que nós podemos pescar e o artesanal não pode, nós não podemos invadir, o que vem dificultar a captura de todos, né? Porque o governo estipulou um limite de área que nós não podemos adentrar, que seria 10 milhas da costa. Só que a tainha, ela tem um curso dela que faz de 2, 3 milhas, né? Até 4 milhas da costa que ela vem do Uruguai, passa pelo Rio Grande, corre e vai e sobe esse Brasil. E o que ocorre é que se a gente não pode pescar, nós não empurramos a tainha para a costa também, para o artesanal, né? Porque daí a tainha, quando vê o movimento dos barcos, ela vai procurar abrigo, vai para as praias, onde o artesanal mata. Então, no ano passado foi um ano fraco, se matou pouco, o artesanal não matou, nós também não matamos, foi bem ruim. O período de defeso gera conflito de opiniões. Agora, como começou o defeso, tem o defeso, a gente espera que cada ano melhore mais, já que estão conseguindo preservar bem a espécie. Você é a favor, então, desse período? Sim, sou a favor. O governo permite a pesca na Lagoa dos Patos, começou em 1º de maio, né? Então, ele fala que nós temos que ter datas para começar a pescar, nós nunca tivemos data para começar a pescar tainha, né? A gente, o nosso prazo era o tempo. Se o tempo esfriava, aparecia essa tainha, nós íamos pescar. Agora, nós temos a data, 15 de maio até 30 de junho. Isso aí tudo para preservar, né? 10 mil é só preservar, mas o governo permite que se capture tainha dentro da Lagoa dos Patos que é o abersário. Então, vai entender. Agora chegou o momento do Esporte News com Sérgio Mota. Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde, você que está assistindo o MCA TV, o MCA Notícias aqui pela MCA TV. Vamos falar hoje de Libertadores da América e também da lista de Felipão que já saiu. Mas antes, vamos falar de Marcelo Moreno. Marcelo Moreno é que já fez o seu primeiro treino no Flamengo. O atacante que veio do Grêmio já está treinando junto com o grupo. Mas o que ainda ecoa na cabeça de alguns torcedores foi a declaração que seu pai deu sobre um time fracassado um tempo atrás. Ele se referia aí ao Palmeiras e também ao Flamengo. Mas isso já é passado. Marcelo Moreno, em coletiva, pediu desculpas pela declaração de seu pai e disse que foi um mal entendido. E falando em Flamengo, a imprensa inglesa também disse que o rubro negro, logo após o time do Manchester United ter levantado a taça de campeão inglês, foi procurar o zagueiro Ferdinand e dirigentes do clube carioca, segundo alguns tabloides ingleses, não fecharam porque o valor foi muito alto da negociação. E assim não teve como se concretizar. Quem está no Rio de Janeiro e faltam apenas exames para a confirmação é o meio atacante Bruninho, que chega do Atlético Sorocaba e também Valdo Mungimirim. O meia veio porque Kleber Santana já acertou com o Havaí. Libertadores da América, hoje mais um brasileiro disputando uma vaga nas quartas de finais da Libertadores. É o Palmeiras que empatou o jogo lido no México em 0x0 e hoje precisa apenas de uma simples vitória contra o Tijuana do México. A parada não vai ser fácil, mas o técnico Gilson Kleiner confia nos jogadores. Apesar de vários desfalques, Gilson declarou que o Palmeiras não vai jogar recuado e aqui aposta sim numa vitória do Palmeiras hoje. Se conseguir a classificação, o Palmeiras vai pegar nada mais nada menos que o Atlético Mineiro. Bom, para quem no começo da Libertadores era tido como azarão e por alguns críticos até não passaria da primeira fase, até que o Verdão está bem das pernas. O jogo acontece no Pacaembu às 10 horas da noite e já não há mais ingresso. Está tudo esgotadinho, ator. Isso ainda vai fazer a sua parte. Basta agora o Palmeiras jogar bola e ainda avançar aí. E pela Libertadores ainda, o Grêmio já está lá na Colômbia preparado para o jogo de quinta e acordou hoje com uma surpresa nada agradável. É que ao ler o jornal local, marca, os dirigentes ficaram muito bravos com a capa do jornal. O atacante Medina, do time Santa Fé, declarou que o Grêmio será devorado pelo time do Santa Fé na quinta-feira. O time brasileiro não terá chances. Os dirigentes gremistas recolheram exemplares e disseram que ele vai arcar com as consequências. É, isso é o clima de Libertadores. Outro brasileiro que entra em campo amanhã é o Corinthians, que joga contra o Boca Júnior, precisando vencer. Mas falaremos mais amanhã sobre esse jogo. E a lista de convocação de Felipão saiu. Vamos lá. Goleiros, Júlio César, Jefferson do Botafogo e Diego Cavalieri. Zagueiros, Thiago Silva, Hever, Davi Luiz e Dante. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Jean, Marcelo e Felipe Luiz. Meias e atacantes, Jadson, Oscar, Lucas, Huck, Bernard, Leandro Damião, Fred e Neymar. Também os meias são Fernando, Hernanes, Luiz Gustavo e Paulinho. Mais detalhes sobre a lista de Felipão e sobre esportes, daqui a pouquinho, ao meio-dia e 45, no Esporte News. Espero você lá. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo do Centro de Blumenau. Acerte aí o seu relógio. Meio-dia e 17 minutos.